Em Campo Belo, a polícia militar apreendeu mais de 5.600 pedras de crack, isso mesmo, e também várias outras drogas escondidas em um matagal. Através de denúncia anônima, os policiais encontraram as drogas prontas para serem comercializadas. No total, foram apreendidas 5.680 pedras de crack, 246 buchas de maconha, 51 papelotes de cocaína, 700 pinos de cocaína e 48 buchas de skunk. Todo esse material foi apreendido e agora a polícia civil de Campo Belo vai investigar a autoria das drogas. Até o momento, ninguém foi preso.